É amor É amor É amor Quero que você me ame e nunca reclame desse nosso amor Quero que você me queira, a vida é passageiro que passou, passou É amor É amor O que eu sinto pode crer Quando estou, quando estou, bem pertinho de você Venha ver, venha ver e comprove o que eu digo Eu só me sinto bem quando estou junto contigo Eu só me sinto bem quando estou junto contigo